Professor Celso, olha só que história interessante que a gente vai mostrar agora para iniciar o programa. Quem está na tela, este aqui é o Magrão, conhecido produtor de hortaliças que faz sucesso nas redes sociais. O senhor já conhece? Pessoalmente não, mas a fama dele eu conheço bem. Ele é muito motivado, muito apaixonado pelo que ele faz e agora transmitindo isso nas redes sociais, todo o seu conhecimento, que é muito importante. É isso, com certeza. O Magrão tem muita experiência no cultivo de hortaliças e oferece cursos onde ensina técnicas de manejo para produtores de todo o Brasil. A nossa equipe foi até a propriedade dele aqui em Cascavel para conhecer algumas dessas técnicas e também mostrar um pouco da rotina desse produtor que não se cansa de aprender. Nesta área de 10 hectares, no bairro Universitário, em meio ao cenário urbano de Cascavel, são cultivados mais de 500 mil pés de hortaliças. A produção é de 60 mil unidades por mês. Os destaques ficam para os alfaces, rúculas, couves e temperos verdes. O responsável por todos os manejos é o Jones Carvalho, mais conhecido como Magrão das Hortaliças. Até os 18 anos, ele trabalhou na roça, depois foi para o quartel e tentou outras áreas. Até que surgiu uma oportunidade para tentar a vida na Itália. Lá acabou voltando para a atividade no campo. Eu fui para trabalhar na construção civil e o que caiu no meu colo? O campo. Cheguei lá, pimentão, morango. Caiu essa oportunidade para mim estar no campo. E daí eu vendo lá na Itália, que a Itália em comparação com o Brasil, ela é pequena, ela é pequeníssima em comparação com o tamanho que o Brasil é. E lá eu vi muitas propriedades de um hectare, dois hectares, três, quatro, cinco hectares no máximo. Quem tinha sete hectares lá, eu era fazendeiro, na região que eu estava. Mas todo mundo andava de trator bom, andava de caminhoneta, andava de carro bom. E eu trabalhando lá, com o patrão e observando aquilo lá. E daí eu fiquei pensando assim, gente, o cara tem dois hectares de terra e tem um padrão de vida que... Pessoas que têm cinquenta, cem alqueiras de terra no Brasil não têm esse padrão de vida. E aquilo lá foi alimentando o meu coração. E daí eu fui correndo atrás do aprendizado, produzindo pimentão, produzindo morango e cuidando. Eu falei assim, gente, mais um hectare de terra no Brasil tem lá que gente que te dá de graça para você tocar, só para você poder cuidar. E aquilo lá foi alimentando. Daí eu falei assim, eu vou embora para o Brasil, vou trabalhar com hortaliças. Pensei comigo. Os conhecimentos adquiridos durante o período que ficou na Itália foram importantes para o produtor desenvolver a própria forma de trabalho no Brasil. A gente arrendou uma área, quando eu vim para cá, foi onde começou a história do magrão há 16 anos no ramo de hortaliças. As técnicas aplicadas aqui na horta são muitas. Para manter uma boa produtividade no período mais crítico do ano, o inverno, o produtor usa o manejo para prevenir o alface da geada, fazendo uma proteção com tecido de TNT por cima dos canteiros. Vai ter a previsão de geada. Você sempre deve cobrir as suas hortaliças antes, bem antes, 3 horas, 4 horas da tarde, enquanto não tem sereno. Você vai lá e cobre ela, você vai soltar ele em cima da tua hortaliça. Aí você vem e só protege ele. Você pode colocar um pouquinho de terra no início, para o vento não tirar, e você continua só protegendo a viradinha dele assim. O bom é você deixar bem fechadinho aqui, sempre bem fechadinho. Todo sereno que vim, ou o gelo que vim, ele vai ficar em cima do TNT. Ou no próximo dia, não tira o TNT. Você deixa ele ali mesmo com o gelo, o sal vai sair, vai derreter, e a sua planta, ela fica o quê? Ela não leva aquele choque térmico direto do gelo. Porque se eu deixo a planta com gelo, o calor, ele dá um choque térmico e queima a planta. Assim, o que vai fazer? O calor vai ter aqui, vai bater, não vai bater diretamente, ele vai descongelando naturalmente. E como a planta, ela aceita daí, ela não faz aquela requeima. Magrão, mas eu posso deixar ele por um, dois, três dias, que vai fazer o ciclo dessa geada, pode deixar tranquilamente. Pode deixar porque ele transmite ainda a claridade para a sua planta. De acordo com o Magrão, é importante acompanhar a tecnologia e dar condições para o jovem também. Aqui, por exemplo, ele explica que para fazer um canteiro de 100 metros de comprimento, com a enxada, levaria dois dias de trabalho. Já com o trator, é possível concluir em 20 minutos. Quando nós vamos falar em dificuldade no campo, você analisa o seguinte, você trabalhando com enxada para você poder fazer o canteiro. O quanto de tempo que você vai ter que ter para você desenvolver a sua atividade durante o dia. Ah, mas eu não pago a hora de trator, eu não quero um tratorito, eu não quero um trator, porque gasta demais. Mas você vê uma diferença muito grande. O meu filho não vai querer isso aqui para ele. Ele não vai querer porque o mundo já está andando a 200 por hora. Então, ele vai ver que isso aqui para ele é perco de tempo. Além dos canteiros convencionais, o produtor também investiu em um sistema hidropônico. Essa estrutura tem 6 mil metros quadrados e uma produção média de 30 mil plantas por mês. Ao lado do magrão, o filho Renan, de 18 anos, é quem ajuda nas tarefas e cuida de cada detalhe para garantir a melhor qualidade das plantas. Renan, você está aqui no dia a dia com seu pai, né? Já desde criança. Fala um pouquinho para a gente ter essa paixão e como é trabalhar no dia a dia com o pai. Ah, eu comecei a trabalhar com hortaliças com mais ou menos 8 anos. A partir dos 10, eu comecei a trabalhar de verdade, digamos assim. O dia a dia, ele foi melhorando ao decorrer do tempo. A partir da tecnologia, vamos fazer uma comparação. Uma banca de alface com na hidroponia 400 unidades, eu colho em uma hora. Se eu fosse colher no campo, eu levaria 6 horas. Então, essa praticidade ao longo do tempo trouxe tanto menos dor nas costas para a gente, mais qualidade de vida, mais tempo para eu poder aproveitar o meu pai, certo? Então, ao longo do tempo, a cada dia está melhor, por causa tanto da tecnologia, do conhecimento. Durante esses 16 anos, o Magrão vendeu hortaliças na rua, em pequenos comércios e restaurantes, até conquistar grandes redes de supermercados. Hoje, ele também compartilha de todo o conhecimento com consultorias e dicas nas redes sociais. Atualmente, com um faturamento acima de 2 milhões de reais ao ano, o produtor se divide entre a prática do campo e a busca por cada vez mais conhecimento. Desde o início do ano, ele se juntou ao filho Renan e os dois frequentam um outro ambiente, o da universidade. Pai e filho estão no primeiro ano do curso de Agronomia do Centro Universitário FAG. Hora de conhecer as teorias que podem deixar a prática ainda mais produtiva. É, agora é hora de prestar atenção no que o professor fala, que nem o professor fala, né? Temos que prestar bastante atenção para nós adquirir o máximo de conhecimento, porque agora vem uma teoria, mas ela é uma teoria também aprofundada, né? Uma teoria baseada em pesquisa, baseado em dados científicos. Isso é muito importante para nós, né? Quando você chega num centro universitário, o que esse centro vai trazer para você? Conhecimentos que você não tem na sua casa, né? É o conhecimento do mundo todo. Então, a gente vem, eu venho justamente para buscar esse conhecimento em uma sala de aula. E junto com o filho também? É, trazendo o filho, né? Trazendo o filho aí para, digamos assim, o meu pai sempre falou, né? Meu filho, estuda, estuda, meu filho, né? Para você ser alguém na vida. E eu sempre brinco o seguinte com ele, né? Eu falo, eu tentei e fui alguém na vida para depois estudar. Mas é meio complicadão, eu prefiro que você estude. Poxa, que belo exemplo a gente viu aí, né? É uma coisa sensacional, né? Pai e filho na escola, né? Um agricultor, horticultor, né? Que aprendeu na prática e teve muito sucesso, né? E quando o filho entra na escola, entra junto, né? Então, você veja bem, a prática aliada ao conhecimento, né? Com certeza será um grande sucesso, né? E uma, vamos dizer assim, uma grande transmissão desse conhecimento com a ciência, né? Quer dizer, vai aprimorar muito o magrão, né? E a escola também vai aproveitar muito. Então, imagina esse pessoal, né? Que está na mesma sala de aula, né? O poder que tem de explorar esse conhecimento prático. Porque, normalmente, a prática, ela é a aplicação daquele conhecimento que você tem dentro da escola, né? E está aí perfeito, né? E nunca é tarde para se ter conhecimento, né? Essa é uma prova cabal, né? Nunca é tarde para se ter conhecimento. Então, a gente procura, às vezes, de ter aquele conhecimento que a gente tem normal, né? Adquirir mais. E ele, da prática, foi para o conhecimento científico. É espetacular. Muito emocionante uma história dessa daí, né? Realmente. É emocionante mesmo. E pai e filho, né? Na formação acadêmica. Legal demais. Muito legal, muito bacana.